Eu posso colocar imagens no manual de boas práticas? Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas, todo dia de consultoria, então todo dia tem vídeo novo aqui pra você. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Será que pode colocar imagens no manual de boas práticas? Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo. Quando a gente elabora o manual de boas práticas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pra quem a gente está elaborando. E quando eu digo pra quem, não é pro dono ou pro estabelecimento, mas sim quem vai usar o manual na prática, no dia a dia, na rotina de trabalho. São os manipuladores. Então quanto mais didático for esse documento, melhor. Então sim, você pode colocar imagens no manual de boas práticas. Lembrando que muitos estabelecimentos podem ter colaboradores que não sabem ler ou que leem muito pouco. Então quanto mais imagens tiver, melhor pra ficar mais didático, mais fácil de entender e mais fácil de usar. Então sim, você pode colocar imagens no seu manual. Ele vai ficar muito mais fácil de usar e de entender no dia a dia. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha respondido a sua dúvida. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Então fique ligado na nossa série manual de boas práticas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!